Pessoal, agora aí, rei dos carros retornando com os vídeos pra vocês aí Aqui ó, olha só o manômetro, tá ligado aqui na linha de combustível de um Gol G4 2006 Olha a pressão da bomba aí ó, menos de um bar né Ó, opa, foi pra dois bar? Ah, mas o rei dos carros tá mexendo em algum lugar, tá? Donada pessoal, minha mão aqui, eu vou colocar ela até pra trás Vamos lá de novo Um bar e duzentos, um bar e pouquinho, um bar Vai lá, tá descendo, olha como que ele desce rapaz Será que alguém tá colocando a mão em alguma coisa? Opa, subiu pra dois Pessoal, isso aqui é o que? A bomba de combustível Dei partida, esse carro tinha quase três bar de pressão Deixei ele funcionando, já tem mais ou menos uns vinte a trinta minutos Você entendeu? Olha lá como que ela tá agora O que que acontece? A bomba de combustível, ela dá um defeito intermitente Hora boa, hora ruim Boa no caso, pressão acima de dois e oitocentos, três bar aí a média Ruim, abaixo disso Lá agora ó, um bar e meio Entendeu? Muito pouco Entendeu? Muito pouco Ela vai esquentando de acordo com o funcionamento do motor, o motor vai aquecer A bomba de combustível elétrica também vai aquecendo Porque ela é um motor elétrico Esse motor elétrico, hora tá forte, hora tá ruim Bomba já tem defeito de cara A maioria dos mecânicos coloca o manômetro de pressão Funciona o carro cinco minutinhos e tal Liga o scanner e tal A ventoinha ligou Ah, pressão três bar, tira o scanner e procura outros defeitos Errado Deixa o carro funcionando lá de vinte a trinta minutos lá E vai fazendo os testes Manômetro direto, ligado Enquanto você não descobrir o problema Você não retira o manômetro de pressão de combustível O mecânico não descobriu o defeito Já tirou o manômetro de pressão de combustível No caso do carro, um defeito de falhamento O mecânico tá errando no diagnóstico agora ó Meio bar pulou pra dois Você entendeu? Tem horas Ela tava até afogando Depois que eu limpei o corpinho de borboleta Até melhorou Não chega a afogar Só que essa marcha lenta fica Baixa, sobe, tem hora Afoga Então Eu acredito que aí na internet Eu não cheguei a ver nenhum vídeo aí Que o pessoal mostrasse isso Mostrasse esse tipo de defeito De bomba de combustível Baixa e sobe a pressão Eu não cheguei a ver nenhum vídeo aí Tem vários outros mecânicos aí também Que coloca os vídeos de suas oficinas aí De seus serviços Se eu acompanho outros canais De algum pessoal aí também Olha lá Olha lá Ó Meio bar ó Um, dois bar Dois bar já é pouco pra esse carro Viu pessoal? Então é um vídeo aí pra vocês Um vídeo É Tô gravando de celular Vocês desculpem da imagem aí É que me pegou de surpresa agora Esse defeito aqui dentro da oficina Então eu tô Resolvi fazer a gravação Pra passar pra vocês aí Tô devagar um pouco os vídeos É muito serviço na oficina Eu não tô tendo muito tempo pra gravar vídeo Eu trabalho aqui na oficina É Meu pai me ajuda Com a compra de peças e tal Pagamentos, essas coisas E na hora do bicho pegar aqui Eu mexo tanto com a injeção eletrônica Pra desmotor Dentre outras coisas É Suspensão Freio e tal Alinhamento É Balanceamento Desmontar Pneus A gente trabalha com tenda de pneus aqui também Assim, entendeu? Então Toma aí um Pouco de tempo Da gente aí E não sobra tanto tempo Pra fazer gravações Mas Sempre que eu tenho oportunidade Eu gosto de mostrar pra vocês Ah, eu fui no Meu carro falha Afoga Geralmente Esse tipo de defeito Tá ligado a bomba de combustível Assim, entendeu? Tem muito defeito de carro Afoga Falhamento Muitas bombas de combustível Com defeito intermitente Pega mecânico aí Cara, não É a bomba O carro tá funcionando e tal Ela dá esse defeito aí Hora tá boa Hora tá ruim Valeu, pessoal Se o seu mecânico Já trocou de tudo E não consegue resolver Ah, vamos trocar a bomba de combustível Às vezes Até por ele não ter o manômetro e tal Às vezes até no manômetro Ela dá três barras de pressão Mas há falhamento Dependendo da quilometragemagem Que essa bomba de combustível Já rodou Compensa fazer a troca Você tem que tá sempre medindo Pressão e vazão de combustível Também Que é muito importante Tá tudo aliado aí Mas ela pode ter Tanto vazão Como pressão legal Depois de um certo tempo De funcionamento Ela enfraquece A pressão E consequentemente A vazão também Valeu, pessoal Forte abraço aí pra vocês Felicidade a todos E que Deus ilumine A vida de vocês Que vocês todos Tenham sucesso Que aquele que acredita em Deus E que acredita em seus objetivos Vai conseguir tudo E quando eu montei a sua oficina Aqui, pessoal Vou dar um giro aqui Eu tinha uma caixa de ferramenta incompleta Se aparecesse um motor Pra fazer todo o serviço aí De um motor completo Aí eu não teria Nem ferramental pra isso E eu acreditei E confiei em Deus E Ele me honrou E hoje eu tenho A oficina Quem tem vontade de ser mecânico Eu trabalhei de graça Pra aprender a profissão Você entendeu E não que todos Tenham que trabalhar Mas não foi meu caso A opção é minha E eu trabalhei de graça Pra me aprender a profissão E hoje eu consigo alcançar Meus objetivos Porque eu confio muito em Deus Se vocês também confiar Vocês vão alcançar Tudo que vocês tiver Sonho na vida de vocês Valeu Forte abraço a todos